Quanto eu ganhei no final de semana do dia dos namorados? Meu nome é Marlos, sou motorista Uber desde 2015 e esse final de semana dos dias dos namorados, sexta, sábado e domingo, prometia ser um final de semana um pouco mais movimentado de corridas, até porque o comércio no Brasil começou a abrir aqui em São Paulo, por exemplo, alguns shoppings num horário muito restrito já começaram a funcionar. Então eu fui para as ruas e resolvi trabalhar todos os dias, sexta, sábado e domingo, para ver quanto que a gente ia faturar, tá bom? Então nesse vídeo eu vou dizer quanto que eu ganhei em cada dia, sexta, sábado e domingo, quanto que eu gastei de combustível também para fazer tudo isso, quantos quilômetros eu rodei e quais foram os meus ganhos por hora trabalhada. E eu trabalhei tanto na Uber quanto na 99, então eu vou mostrar o resultado dos dois aplicativos. Vamos lá então, na Uber eu ganhei R$ 223,47 na sexta, ganhei R$ 214,66 no sábado e ganhei R$ 174,84 no domingo. Vamos agora ver na 99, na 99 foi R$ 147,80 no sábado e no domingo juntos, sendo R$ 102,71 na sexta e R$ 45,09 no sábado. Vamos fazer a conta do total então, R$ 147,80 mais R$ 174,84 mais R$ 214,66 mais R$ 223,47, mais total de R$ 760,77. E para aquelas pessoas que sempre perguntam, Ah, mas deve ter gastado metade disso em combustível. Não, não gastei. Eu tirei fotos de todas as bombas que eu abasteci cada vez na sexta, no sábado e domingo, inclusive todo lado do posto, eu tirei foto da bomba. Então, vamos ver quanto que eu gastei do total. Na sexta-feira eu gastei R$ 52,10, no sábado eu gastei R$ 65,45 e hoje, domingo, R$ 36,74 foi que eu gastei de combustível no final de semana. Vamos somar aqui quanto que a gente gastou de combustível no total. Dá um total de R$ 154,29 gastos com combustível. Se a gente pegar os ganhos e subtrair do combustível, então a gente ficou com um lucro líquido de R$ 606,48. Eu anotei aqui também a quantidade de quilômetros que eu fiz todos os dias. E aí, na sexta-feira eu andei 162 quilômetros, no sábado 190 quilômetros, hoje, domingo, 145 quilômetros, e dando um total de 497 quilômetros rodados nesse final de semana para conseguir esse dinheiro que eu fiz. Meu tempo total de trabalho, considerando os três dias somados, foi de 19 horas e 30 minutos. Então, eu fiz um ganho por hora de R$ 39,01 por hora trabalhada. R$ 760,67, dividido por 19 horas e 30 minutos, dá um total de R$ 39,01 por hora trabalhada. Acho importante dizer que, embora eu tenha feito, na minha opinião, um excelente valor, excelentes ganhos, isso não é típico, tá, pessoal? Isso não é comum. São várias variáveis que são envolvidas nesse processo para você ser um motorista top, para você ter ganhos acima da média. E todo esse final de semana de eu trabalhando, eu contei como foi cada dia dentro do meu grupo do Telegram. Tá lá, tá tudo lá. Se você entrar agora no grupo de Telegram, vai ver cada postagem minha, cada áudio meu. Vou deixar o link aqui no cantinho. Entra lá no grupo do Telegram se você quiser saber como foi que eu fiz tudo isso, como foi que eu tive esses ganhos. Perfeito, pessoal? Essa foi a dica de hoje. Vejo você numa próxima dica, num próximo vídeo. Valeu!